A saída dos chefes das Forças Armadas do governo Bolsonaro é um episódio inédito na democracia brasileira e só tem paralelo durante a ditadura, quando o ministro do Exército, Silvio Frota, foi demitido pelo então presidente, general Ernesto Geisel. Naquela época, a mudança pavimentou o caminho da abertura, que pôs fim à ditadura militar. Ao contrário de Geisel, que em 1974 anunciou a política da abertura lenta, gradual e segura, o general Silvio Frota representava o grupo Linha Dura, que rejeitava a ideia de entregar o poder aos civis, o que para ele seria uma traição ao processo revolucionário. Ministro do Exército, Frota ocupava um posto de muita importância, já que na época não havia Ministério da Defesa. A pasta foi criada em 1999. Frota mirava a presidência e entrou em atrito com Geisel, foi demitido. Naquele dia, o ministro ainda tentou uma reunião do alto comando contra o presidente, uma espécie de golpe dentro do golpe, desmontada imediatamente por Geisel. Mais tarde, Frota disse que se sentiu traído pelos demais generais. Em 1979, Geisel entregou o poder a João Figueiredo, o último dos generais do regime, que acabou em 1985. Esse processo de abertura teve como principal articulador o general Golberi do Couto e Silva, conhecido como a eminência parda do governo Geisel e um dos ideólogos do golpe militar de 64. Golpe que completa 57 anos amanhã, um dia depois da troca dos chefes militares no governo Bolsonaro. É muito preocupante essa coincidência, porque Bolsonaro vai insistir em algum tipo de celebração da data. Isso está causando bastante desassossego no Congresso e no Supremo, e pode também alimentar teorias segundo as quais ele pode tentar algo como um golpe, uma decretação de estado de sítio ou uma decretação de estado de emergência, coisas que o general Fernando Azevedo e Silva não aceitou, por isso deixou o comando do Ministério da Defesa. A lembrança da demissão de Frota está na cabeça de muitos oficiais ainda hoje. Um deles é o general Augusto Heleno, o atual ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro, era um auxiliar direto do Gabinete de Frota. Tinha sido nomeado no mesmo ano da demissão do ministro do Exército. Derrotado por Geisel na ditadura, Heleno iria amargar tropeços também em governos democráticos. Em 2004, ele se tornou comandante da missão de paz da ONU no Haiti. No ano seguinte, ordenou a invasão de uma comunidade que terminou na morte de dezenas de pessoas. O então presidente Lula teria recebido um pedido da ONU para substituir Heleno, o que foi feito dias depois. Heleno também se opunha à política indigenista dos governos Fernando Henrique e Lula. General comandante do Exército na Amazônia, em 2005, Heleno criticou o presidente Lula pela homologação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Por isso, perdeu o cargo e passou a serviços burocráticos até a aposentadoria. O impeachment de Dilma, em 2016, aproximou Heleno já na reserva de Jair Bolsonaro. Eles eram velhos conhecidos. Heleno foi o treinador do então cadete, conhecido como Cavalão, na equipe de pentátulo moderno da Academia Militar das Agulhas Negras. Atualmente, o chefe do GSI é entusiasta da visão militar da ocupação da Amazônia para conter o que considera infiltrações estrangeiras, discurso adotado por Bolsonaro. Para muitos, ele chegou ao governo como a eminência parda do presidente, mesmo apelido que ganhou o general Gouberi do Couto e Silva, que trabalhou com Geisel. Mas nos últimos meses, Heleno tem aparecido pouco. Geisel, que em uma entrevista em 1993, disse que a política entrando no Exército havia sido algo mais ou menos tradicional no Brasil. Na época, o ex-presidente previu que isso iria acabar. Isso referiu ao então deputado federal Jair Bolsonaro, como um caso completamente fora do normal e, inclusive, um mal militar. A demissão simultânea dos três comandantes das Forças Armadas é algo sem precedentes desde a redemocratização. A última grande crise militar tinha acontecido em 1977, portanto, ainda durante a ditadura. Não é pouco importante que essa crise aconteça justamente no governo de Jair Bolsonaro. O ex-militar deixou o Exército pela porta dos fundos, enquanto ainda capitão, mas que teve na sua eleição o grande apoio dos militares, tem um vice que é o general do Exército e foi o presidente civil que mais deu espaço aos militares em vários países.